Bom dia, bebês, crianças e famílias. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Marcia do Minigrupo 2C. Hoje eu venho com mais uma proposta de atividade. A nossa atividade de hoje é uma brincadeira. Essa brincadeira se chama Cinco Marias. E para realizar essa atividade nós vamos precisar de cinco pedras. O objetivo é trabalhar a coordenação motora, a atenção, a concentração e esse movimento das mãos. Essa brincadeira é uma brincadeira bem antiga e eu acredito que as crianças não conheçam, mas a mamãe, o papai, a vovó, o vovô já brincaram. Então, para essa atividade eu vou fazer ela com pedras. Vou usar essas pedras aqui, umas pedras bem pequenininhas. Mas também pode estar confeccionando sacos, saquinhos, ó. Dentro desses saquinhos vocês podem estar usando alguma coisa que fique pesado. Pode ser areia, pode ser arroz, fubá. Eu usei areia. Agora eu vou estar demonstrando aqui para vocês. E essa brincadeira, ela tem cinco fases, várias fases. Eu vou mostrar só cinco. Para os bebês, é muito importante que um adulto deixe eles manusear, façam a brincadeira, demonstrando para eles. Já as crianças maiores, elas podem estar brincando, fazendo essa brincadeira. Vamos lá? Olha lá. A primeira fase, eu vou pegar uma pedrinha por vez. Olha lá. Já na segunda fase, eu vou pegar duas. Terceira fase, eu vou pegar uma pedrinha e depois eu vou pegar as três. Quarta fase, eu vou pegar todas de uma vez. Agora eu vou fazer uma ponte e vou passar uma por vez. Olha lá. Passei, olá. E passei. Prontinho. Essa foi nossa brincadeira de hoje. Realizem aí na casa de vocês. E conte aqui para a professora como foi. Tirando fotos, fazendo filmagem. Ou até mesmo pedindo para as crianças estarem desenhando. Tchau, um beijo e até o próximo vídeo. E aí, gente. Tchau, tchau.